Terça-feira, 12 de fevereiro, na novela A Terra Prometida. Josué fica chocado ao descobrir o resultado da guerra. A Khan critica o plano de Josué. Caleb fica desolado ao ver o corpo de Kenais. Durgal anuncia que vai desfilar pela cidade para celebrar a vitória. Ravena e Camir planejam matar o rei. A bruxa leva o prefeito até o templo do palácio e mostra uma capa com veneno. Yusuf força Melina a punir Irup. Ela não consegue. Então, o general começa a açoitar o jovem guerreiro. Moemi sofre sem matícias do filho. Josué e os líderes tribais gritam de dor lamentando a derrota. A Khan reúne alguns hebreus e discursa contra Josué. Abel avisa que se disfarçou de soldado mascarado e Samara fica feliz ao saber que o rapaz cumpriu o combinado. Inês conversa com Aruna e diz que é preciso confiar no Senhor. Melina conversa com Ula e lamenta a atitude de Yusuf. Najar observa. Na prisão, Irupensa na família e mostra arrependimento. Deus fala com Josué e avisa que há um pecador entre o povo de Israel. O Senhor diz que algumas riquezas foram roubadas durante a invasão a Jericó. Josué então avisa que o pecador será punido e apedrejado junto com toda a sua família. Camira encontra Ula e engana a esposa. O prefeito pede para ela entregar a cabra envenenada para presentear o rei Durgal. Zuma procura Kanebe e avisa que viu Iru ser preso em Ai. Kira e os lagartos ficam felizes ao saberem que Arauto quer morar com todos eles. Noemi acalma Kanebe e fala sobre os perigos de ir sozinho para o reino inimigo. Milquias e Jibar entregam ouro roubado em Iparacan. Eles estranham a coceira que não para. Noemi, Akisa e Kalebe cuidam de Otiniel. Jéssica vê salmão abraçado com Raabe e ofende o guerreiro. Tedael se preocupa ao saber que Temar foi gravemente ferido. Durgal se prepara para desfilar pelo reino. Shaya chora ao lado de Zaqueu, que permanece desacordado. Darda avisa que Temar não vai resistir por muito tempo. Ola entrega a nova capa para Durgal, que fica satisfeito com o presente. O rei deixa o palácio e segue para o desfile pela cidade. Leia recebe notícias de Tobias. Na tenda de Darda, Temar morre nos braços de Pedaião. Isaac e Adélia choram. Durgal continua saudando o povo durante o desfile. Camir mostra ansiedade, mas Ravena manda ele ter calma. Josué pede para Enói deixá-lo sozinho. Yana se esconde ao perceber a aproximação de Kimuel e Leia. Durgal começa a sentir uma queimação na pele e grita de dor. Aralto tenta ajudar o soberano, mas é tarde demais. O mensageiro avisa que o rei está morto. Camir e Ravena observam satisfeitos. O resumo da novela Terra Prometida é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita. Compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações. E ative o sininho das notificações.